Fala aí galera, eu estou aqui com o Edge 40N, o procedimento de hard reset. Para isso o celular tem que estar desligado, vocês vão segurar volume menos e power. Aguarda, já acendeu direto na tela de fast boot. Desloca até a opção recovery mode, confirma no power, aguarda mais um pouco. Ele aparece aqui o M da Motorola, aguarda, se inscreve, compartilha. No command, vocês vão dar um toque, power volume mais. Desloca até a opção whip data factor reset, confirma no power, factor data reset. Reboot system now, o celular volta como de fábrica. Alguns celulares demoram pouco, pode ser que seu seja mais rápido do que esse aqui. Coloca aí nos comentários quanto tempo o senhor levou. Qualquer coisa pode chamar a gente no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Pode dizer, chama nos comentários, se inscreve, torne-se membro. Qualquer coisa chama no WhatsApp também.